Bom rapaziada, tô aqui gravando o último episódio da nossa primeira temporada aqui no United Tô gravando esse vídeo aqui alguns minutos depois de eu ter perdido a final da Europa League Pra quem não assistiu, assista ao episódio final da Europa League, foi uma coisa triste pra caramba Cara, na moral, eu acho que eu nunca senti tanto em perder uma final como foi essa que eu perdi pra Roma, tá ligado? A gente jogou um futebol muito melhor que o da Roma, a Roma se retrancou E nos acréscimos, na prorrogação, os caras fizeram um gol e ganharam, mano Sacanagem Bom, mais vida que segue, temos aqui o último jogo do campeonato inglês pra terminar a temporada Esse episódio aqui vai encerrar essa temporada E cara, hoje eu não vou pedir like pra vocês, não vou pedir pra vocês se inscrever Não vou pedir nada porque a gente não conseguiu o nosso objetivo Que era se classificar pra Champions League Só que a gente tem 1% de chance Qual que é 1% de chance? É a gente ganhar do Crystal Palace e torcer pro Tottenham É... Até ver contra quem o Tottenham vai jogar E torcer pro Tottenham perder pro Southampton É impossível, né? É 1% muito impossível Mas a gente tem que jogar Tem que terminar Eu confesso pra vocês que me deu um desânimo muito grande De ter perdido a final Mas a vida tem que seguir, rapaziada O campeonato tem que continuar Eu tinha como plano, né? Se a gente jogasse a Champions League Trazer o Cristiano Ronaldo pra disputar a Champions League aqui no United Mas não vai dar, mano Se a gente não for disputar a Champions League Não dá pra trazer o Cristiano Ronaldo E vamos lá Vamos jogar a última rodada do campeonato inglês Terminar de cabeça erguida pelo menos Tentar, né? Já que a gente não conseguiu ficar entre os 4 primeiros E não conseguimos ganhar a Europa League Mas vamos lá Já foi uma evolução A gente criou um time legal Para as próximas futuras temporadas aí Porque tem muito jogador novo A média de idade do nosso time é muito baixa Mano, todo mundo tem 23, 24, 21 anos Tá ligado? Todo mundo muito novo O mais velho aqui é o Matic E o... Acho que é o Matic aqui desse time aqui E o DJ, hein? O resto é tudo novo pra caramba, mano Enfim Vamos lá então Fazer nossa última partida No campeonato inglês Na Premier League Eu vou colocar o time titular Porque eu ainda dependo de uma vitória, né? Então vamos lá DJ, Umbi, Saka, Lindelof, Maguire e Dinhê Matic, Pogba, Madson, Bruno Fernandes Lozano e Cebolinha Infelizmente A gente não conseguiu Cara, eu tô muito triste, rapaziada Tô muito triste de não ter conseguido ganhar Ganhar a Europa League Mas faz parte, né? Vamos que vamos Bora pro jogo Contra o Crystal Palace Tentar fazer alguma coisa Porque a gente ainda tem 1% de chance Torcer contra o Tottenham Cara, é só um milagre É só um milagre Pra classificar o United Pra próxima Champions League Vamos fazer a nossa parte, né? Vamos ganhar o nosso jogo E aí Que se tiver que ser Vai ser Bora pro jogo Bora, rapaziada Tá aí o time Mano, o time tô de cabeça baixa, velho Tudo triste ter perdido a Final da Europa League Mas faz parte, né? Só perde quem chega na final, né? A gente chegou Infelizmente não deu Mas deixa eu focar na partida Que eu preciso ganhar Esse último jogo da Premier League E aí a próxima temporada Tentar ser muito melhor Do que a gente foi nessa, né? Vamos que vamos, rapaziada Bola rolando Campeonato inglês Última rodada Só vamos Cadê o Ambi Saka? Já tá ali Quase como um ponto à direita Vai o Ambi Saka Tá com ele Boa bola o Ambi Saka Chegou Cruzamento Cebolinha Primeira chance do time Já na cabeçada do Cebolinha Cebolinha que tá com 13 gols Na temporada É o artilheiro do time, né? E, cara Ninguém esperava que o Cebolinha Ser o artilheiro, né? Ele foi a contratação mais cara No início 53 milhões de euros Ninguém foi mais caro que ele O Lozano acho que chegou a 38 Alguma coisa assim Então o Lozano foi o segundo mais caro E o resto foi tudo abaixo disso, né? Então Hoje o Cebolinha é o principal craque Do United O Rashford Caiu muito de Começou a temporada como titular Chegou a ser artilheiro do time Durante uma parte Mas aí depois caiu demais E agora nem no banco direito Fica porque realmente Não vale a pena, mano Colocar o cara pra jogar Que não tá rendendo, tá ligado? O Haaland hoje Tá na frente dele Então Enfim Ele que corra, né? Ele que lute Pra voltar a ser titular Vamos que vamos Lançamento na ponta Vem o Tausse Tausse é o camisa 10 Do Crystal Palace Cruzamentão Calma Corta ali Pega, pega Pega Isso, o Ambi Saka Vai Ó, o toquezinho Lá na ponta Isso Ceboleta Tá sozinho Tem que encostar mais alguém Tá sendo puxado Dá nada não Calma Tem que ter uma pedalada Eu passo e pulosando Passou Uia, tomaram Mano, tinha muita gente ali Não dava pra fazer outra coisa, né? E hoje, rapaziada Esse último episódio aqui É pra vocês, né? Matarem um É, aproveitarem aqui o último episódio Que depois eu acho que eu vou ficar uns dias sem postar a Master League do United Até começar a segunda temporada Eu vou gravar a segunda temporada Então vai demorar uns dias E vai entrar uma outra Master League aí Não sei se vocês já estão vendo Já entrou Vai entrar uma outra Master League no Brasil, tá? Então, a do United vai continuar assim Só que vai demorar uns dias pra voltar Olha esse passe Tabelinha Pogba de fora da área Eu tentei colocar Eu vi que o goleiro tava torto ali Tava meio desajeitado no gol Tentei Dezoito minutos Zero a zero Tamo tentando Então é isso, mano Aproveita os últimos minutinhos aí Da primeira temporada com o United Boa, Matique Boa, Matique No dinheiro Olha o dinheiro Nas costas do zagueiro Bruno Fernandes Olha o tapa no Madson Passou Matique Cortou bonito Aí não deu Aí não deu Mas ele desama O cara é monstruoso Olha esse passe Lozano Lindo passe Pro Lozano Dominou Bateu Pro gol Do United Ele está aí O gol Na Premier League Na última rodada Lozano Chegando a nove gols Mano Lozano jogou meia temporada Ele chegou no meio da temporada E fez nove gols Tá ligado O artilheiro Nossa cebolinha Jogou a temporada inteira E tem treze Tá ligado Então Lozano Vice-artilheiro Nove gols Quanto o Crystal Palace Aos vinte e oito minutos Um lindo passe Do Bruno Fernandes Bruno Fernandes Bruno Fernandes Foi uma ótima contratação Chegou jogando muito Depois deu uma caída Uma queda normal Cara Essa temporada Foi de adaptação Pra muitos Desses jogadores Que a gente contratou Nunca tiveram Nunca jogaram na Inglaterra Então Mano É muita adaptação E essa primeira temporada Foi pra mostrar a força Que o nosso time Pode ter pro futuro A gente tem muito Pra evoluir Todos os jogadores Tem pra evoluir O over Ninguém tá aí Pra cair o over Tá todo mundo Pra subir Tá ligado Todo mundo é novo Não tem ninguém Caindo o over Então É evoluir Evoluir cada vez mais O over Do Lozano Do Cebolinha Do Bruno Fernandes Do Madson Que é novo pra caramba Do Pogba E é isso aí Vamos que vamos 1x0 pra nós E a gente tem que Tentar dar uma goleada Aqui Eu não sei mano Vamos jogar o nosso futebol Aqui Esperar e torcer Para um milagre Torcer para que o Tottenham Perca lá E aí a gente sonha De novo com a Champions League Na próxima temporada Só vamos Ó o maluco Cortou É o Zaha Zaha Boa Zaha tentou a finalização Na hora fez o corte ali O Pogba Ó o Madson Toquezinho O Pogba Segurou Matik Isso O Zaha que eu tentei Contratar por muitas vezes Mas não deu né Olha o Madson Cebolinha Boa Lozano Calma Lozano Não deu Espirrou pra lá Espirrou pra cá Lozano é o finalizador né rapaziada Lozano Como que pode cara Um ponto esquerda A gente descobriu ele como um centroavante Ele e o Cebolinha Os dois né Os dois eram ponto esquerdo Os dois jogavam na mesma posição Eu coloquei os dois como centroavante Cebolinha pelo lado direito Ele pelo lado esquerdo E os dois estão matador demais mano Metendo gol Todo jogo Vamos que vamos Foco foco O meu time tá meio retrancado aqui Vamos pra frente Isso Ó o Bruno Fernandes Desarmou Lozano Bom passe Cebolinha Corta Tentei o corte com o Cebolinha Se passa também esse corte ali hein Ia parar dentro O gol o homem 40 minutinhos Vai acabar O primeiro tempo Ó o Zaha mano Acabar o primeiro tempo O Zaha joga muito O Zaha Eu teria que contratar No lugar do Sante Max Mas o Sante Max Hoje Tá na nossa reserva Também é um jogador novo Tem muito pra evoluir O Zaha já é um pouco mais velho O Zaha se não me engano tem 27 anos Enfim Bom jogador o Zaha Se eu puder contratar pro futuro Quem sabe né Mas no momento a gente Precisa dar uma reforçada Eu não sei nem no que Porque a gente precisa saber Se a gente vai jogar Champions League Ou não Se não for jogar Vai ser poucas contratações né Porque daí Dá pra manter esse time aqui Boa Pogba Tabelinha Cebolinha Boa De frente Pogba Um golaço Do Pogba aqui Pra fazer o 2x0 Tá lá dentro É rede do United Olha o Pogba mano Um golaço em ele Cebolinha Agora De uma rodada Tudo é festa né Jogando sem pressão Sem peso Tá aí o Pogba Fazendo o quinto gol dele Na temporada A gente recuperou O futebol do Pogba Isso é importante Fizar Porque Quando eu cheguei aqui No United Todo mundo sabe né O Pogba Não tava representando Bem a camisa do United O Pogba Jogando muito mal Não conseguia ser o Pogba Que foi na Juventus E eu acho que eu consegui Fazer isso mano Eu acho que eu consegui Recuperar o Pogba E tá aí Não só pelos gols Mas pelo tanto de assistência E jogadas que ele fez Ele foi o principal cérebro No meio de campo Jogou muita bola Essa temporada o Pogba Voltando a ser um dos principais Jogadores do mundo né E tá aí ó Cebolinha Olha onde ele colocou Essa pelota mano Ah No R2 né Nosso R2 brabo aqui ó Funcionou meus queridos Já no finalzinho Do primeiro tempo Vou aproveitar pra mexer Também no segundo tempo Vou mudar Olha lá Acabou 2x0 Já tá praticamente né Ganhei porque o Crystal Palace Não consegue jogar O nosso time é muito bom Eu falo rapaziada Mas é difícil falar isso Depois de ter perdido uma final né Mas enfim Vamos que vamos Eu vou colocar um pouco O Igor Gomes Faz tempo que ele não entra Vou colocar no lugar Do Bruno Fernandes Vou tirar o Lozano Que fez o gol Vou colocar o Rashford Pra dar uma moral Pros cara que faz tempo Que não entra né E também vou tirar Vou colocar o Anthony Pra ver se ele faz O primeiro gol dele Com a camisa do United né Colocar ele como Segundo atacante Pelo lado direito Ele e Rashford no ataque Igor Gomes Vamos testar essa molecada Tirei os 3 Jogadores do time ali Pra descansar O Lozano já fez o dele E é isso Bora descansar os caras Mano Boa bola do Madson Mati Já passou o Igor Gomes Vem Igor Gomes Com a bola dominada Tapa pro Rashford Já limpou o zagueiro Toca pra trás Nossa que passe No Igor Gomes Tocou pro meio Era pro Anthony Não chegou no Anthony Falta um minutinho pra acabar Vai acabar o jogo Vai acabar a temporada E aí a gente torcer Contra o Tottenham né Esperar pra ver o resultado Do Tottenham Mas Aí Acabou rapaziada Fim de temporada Obrigado a todo mundo Que acompanhou a nossa Primeira temporada né Eu já disse isso No vídeo passado Mas É isso rapaziada Obrigado pelo apoio Primeira temporada Deu 30 e poucos episódios É Deu 35 episódios Algo assim E é isso Tá aí o time se despedindo Da torcida Montamos um ótimo time Na minha opinião Claro que Se fosse jogar Na Champions League Trariam as duas Ou três Contratações Top Pontuais Ali pra levar O time de patamar né Mas como a gente Não 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 passou Pra Champions League Eu não sei também Vamos ver o resultado Do Tottenham Aí não compensa Fazer grandes contratações Pra próxima temporada Vamos manter Fazer a manutenção Desse elenco Contratar uma ou outra peça Só Vamos ver como é que foi O Tottenham Ai meu Deus Imagina se o Tottenham Perdeu mano O Tottenham perdeu Jesus Agora que eu vi Tá na tela inicial Mentira mano Calma Que eu não sei como é que tá O saldo de gol O Tottenham perdeu O milagre Pode ter acontecido mano O milagre De classificar Pra Champions League Pode ter acontecido Vamos ver Vamos ver Ah não aconteceu não Eles tem uma vitória a mais Ah velho Por pouco Brode Por pouco Mano 69 pontos do Tottenham 69 pontos do United Por pouco Por pouco Que a gente É brincadeira né É muita falta de sorte Mas É isso aí rapaz Então tá aí o final Do campeonato inglês City fez mais de 100 pontos Mano Olha o City cara 101 pontos Liverpool 76 Chelsea 72 E Tottenham 69 São os 4 primeiros Da UEFA Champions League E aí o restante do campeonato né Até o oitavo Se eu não me engano Classifica pra Europa League Então no caso é o United De novo Vamos jogar Europa League Arsenal O Everton E o Southampton E aí Temos o West Ham O Wolverhampton O Newcastle O Barnum O Burnley O Aston Villa Crystal Palace E o Brighton Que não vão brigar por Absolutamente nada E nem o Leicester né E no campeonato inglês Cai 3 times Então caíram O Watford O Sheffield E o Northridge Caramba O Watford caiu mano O Watford é um bom time hein E dá pra buscar alguns bons jogadores lá Já que eles caíram mano Mas enfim Tá aí o fim da tabela do campeonato inglês É Cara Vamos ver agora o nosso elenco Vamos ver os números dos jogadores Quem deu mais assistência Quem deu mais passe Tá aí O time da temporada Os melhores jogadores da temporada Do nosso time só ficou O Pogba Eu acho injusto Porque o Cebolinha Deveria estar ali Eu acho Mas enfim Quase todo O time inteiro do City O Ederson Stones Van Dijk O Robertson E Aspilicueta Mano O Nubisaka Jogou bem também hein O Rinaldo O Jorginho O André Gomes Pogba Harry Kane E Sérgio Agüero Né É mano Agüerão ganhou ali Agüero e Harry Kane A dupla de ataque É também difícil O Cebolinha chegar agora E tomar a vaga desses caras né Mas enfim Deixa eu dar uma olhada nas mensagens Convocação da seleção Relatório Apelido do Lozano O Dragão Ó colocaram A torcida colocou O apelido do Lozano de Dragão É o primeiro apelido legal que eu vejo né mano Que os caras colocam aqui no PES Vamos ver o nosso time Vamos dar uma olhada aqui nos dados dos jogadores É Como é que vê os dados dos jogadores Aqui ó Info do time né Info do time Deixa eu dar uma olhada aqui Vamos achar o nosso United E aí a gente vai dar uma olhada em todos os números Ver quem foi o cara que mais deu assistência É Dá uma olhada em tudo né Registro dos jogadores Vamos dar uma olhada aqui ó Tá lá então DJ fez 50 jogos na temporada Caramba mano 50 jogos na temporada É claro Não marcou nenhum gol Lindelof fez 52 jogos Mais que o DJ Não fez nenhum gol Não deu nenhuma assistência Ó tá vendo Ali tem a nota dos caras Ó Nota 6 Lindelof nota 5.7 O Maguire Fez 49 jogos na temporada Nenhum gol Nenhum assistência Nota 5.7 Também Levou 4 cartão amarelo O Ambi Saka Deu 3 assistências 52 jogos na temporada Bastante O Dinhê Fez 45 jogos na temporada Nenhuma assistência Nenhum gol Eu achava que o Dinhê tinha assistência Mano É Nota 5.6 Temos o Mati Temos o Mati que jogou muita bola 52 partidas 1 gol E 1 assistência 6 de nota 2 cartões amarelo Ele que é um volante O primeiro volante do nosso time O Pogba Jogou 53 partidas Fez 5 gols 3 assistências Tomou um amarelo Nota 6.2 Tivemos o Madson Que estreou Lá no começo da temporada Se não me engano O Madson Foi a primeira contratação Que a gente fez Jogou 43 partidas Ele caiu muito No final da temporada Por conta do físico Acho que ficou Umas 10 partidas fora Por causa de cansaço 43 jogos 6 gols 4 assistências 1 cartão amarelo O cara foi o monstro 6.2 De nota pra ele E o Bruno Fernandes Que chegou Faz pouco tempo 26 partidas apenas Chegou na metade da temporada Fez ali 4 gols 8 assistências 8 assistências 6.5 De nota E o Cebolinha Cebolinha foi o cara Do United Na minha opinião Na temporada inteira Pra mim foi o melhor 55 jogos 13 gols 10 assistências 6.3 De nota 10 assistências 13 gols Cebolinha participou De 23 gols E o Rashford Com 41 jogos 7 gols 6 assistências Participou bastante Também o Rashford 6.3 No final da temporada Ele caiu muito Temos ali o Romero Jogou 10 partidas O goleiro reserva Participou de bastante jogos McTomin Fez 14 jogos 1 assistência E 1 cartão amarelo Tô abrindo a boca de sono Aí mesmo Andrés Pereira 11 jogos 1 gol Nenhuma assistência Santi Max 17 jogos 1 gol E 1 assistência Inclusive o gol que ele fez Foi contra o Newcastle Contra o seu ex-clube O Lozano 19 jogos Olha o Lozano Para mim Participou de 9 gols Tá ok 6 de nota O Anthony fez 17 partidas Chegou junto com o Lozano 0 gols 1 assistência 5.5 Moleque esse aí Não tem nem o que falar O moleque jogou muito Só que tipo assim Tá começando Tá ligado Vamos cobrar dele agora Esse Chong Jogou uma partida Não fez absolutamente nada Teve pouca oportunidade O Haaland Fez 27 jogos Haaland chegou no início da temporada O Haaland começou a jogar bem agora Nos últimos jogos Mas no início da temporada Jogou nada Ele chegou a ser titular No início da temporada Ele e o Lautaro Deu 27 jogos 5 gols 4 assistências Nem eu sabia Que o Haaland Tinha dado tantas assistências Assim O Tuanzab não jogou Thiago Silva fez 6 partidas Desde quando chegou O Tuanzab tinha jogado Sim Será que eu nunca coloquei O Tuanzab para jogar Acho que não Bom Thiago Silva 6 partidas Nenhum gol Nenhum gol Nenhum assistência Daniel James 18 jogos 1 gol E 1 assistência Joga muita bola Esse moleque Igor Gomes Chegou recentemente Fez só 4 partidas Deu 1 assistência já Bom número Luke Shaw Fez 13 partidas 1 assistência Top E o Diogo Dalô Fez 8 partidas Com a camisa do United De nota A maior nota do time Na temporada Foi do Lozano Lozano ganhou 6.4 Ah não Teve o Bruno Fernandes Que ganhou 6.5 Mas essa nota ali Não vale muita coisa Enfim Esses são os números Do nosso time Comenta aí rapaziada Dos jogadores que chegaram E dos que não chegaram também Comenta para vocês Eu quero saber Qual foi o melhor jogador Da temporada Para vocês Quem foi o melhor jogador Do United Nessa nossa primeira temporada Deixe seu comentário aí Beleza? Bom rapaziada Eu vou encerrar por aqui Fim de temporada Espero que vocês tenham gostado A próxima temporada A gente começa a gravar A partir da semana que vem Eu vou gravar os episódios E aí eu começo a soltar Para vocês Mas vai demorar alguns dias Porque daí Agora vai entrar Uma Master League do Brasil Para vocês Com uma coisa diferente Que eu fiz Eu não sei se vai estar rolando Enquanto eu estou soltando Esse episódio Eu acho que ainda não Mas vocês vão curtir demais A Master League do Brasil Então até o final do mês Eu creio que vai ser Só a Master League do Brasil E aí no dia 1º de Março A gente volta com a 2ª temporada Do Manchester United Beleza? Quem não assistiu a série inteira Eu recomendo que assista Tem a playlist inteirinha aí no canal Desde o episódio 1 É só olhar lá e assistir Mano Pega um fim de semana Que você não tem nada para fazer Pega um refrigerante aí Umas bolachas Um bagulho E começa a comer E assistir a parada Que é da hora Eu gosto muito de assistir a série no YouTube Acho que vocês também gostam Porque vocês estão me assistindo, né? Então é nóis rapaziada Obrigado Já logo de cara Mesmo sem ter sido campeão de nada aqui Eu já falo para vocês Que essa foi a Master League Que eu mais gostei de gravar Uma das que eu mais gostei de gravar até hoje Nos últimos 2 anos aí Essa é a Master League Que eu mais estou curtindo de gravar, mano Sério É a única Master League Que eu estou jogando Que eu estou jogando offline Tentando melhorar Estou treinando todos os anos de dia Para melhorar Estou curtindo demais Graças às contratações E ao time também, né? Jogar num time que você gosta É da hora demais Então é nóis rapaziada Tamo junto E até o início da segunda temporada Valeu!